Oi, batatas, batatas do mundo! Você está assistindo Batatoui? Hoje eu queria falar que eu participei no Jopef, que se você não sabe, é tipo um festival que as pessoas, elas dançam tipo hip hop, balé, jazz e um monte de coisa. Então, se você não sabe, eu dancei balé, eu faço balé e aí eu dancei paquita. Eu ainda não entendi muito bem o que é paquita, mas é tipo uma mulher, é de uma cigana, é tipo uma mulher assim. E aí tem competição e tem mostra. Competição é quando falam, você ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá, lugar e aí você ganha prêmio se você ficar em primeiro, segundo, terceiro, tá bom, tá. Às vezes entenderam. E aí também tem mostra e mostra eu fiz, eu não competi, eu só fiz mostra mesmo, que como fala já mostra de mostrar. Então a pessoa só mostra, tipo, olha, eu sou linda, eu sou maravilhosa e pronto. A pessoa só mostra, tipo, olha, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. A pessoa só mostra, tipo, olha, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. A pessoa só mostra, tipo, olha, eu sou linda, 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 eu sou Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se e deixe o sininho da batata. Yeah!